Estou aqui com o nosso prefeito de Urucuia, Rutílio, com nossos vereadores, com o secretário professor Antônio, grande amigo, dando uma olhada, vendo o trabalho dessa máquina, outras máquinas chegando. Aqui é a cidade de Urucuia, tem um asfalto aqui que parece encantado, é um asfalto que já é a terceira licitação de empresa, duas já desistiram e agora essa outra, a KPE, ela ganhou a licitação desse asfalto e ganhou a licitação da ponte. Acontece que eles ganharam e ficaram um ano praticamente sem fazer nada. Aí nós ameaçamos de entrar na justiça para ela ser impedida de participar em qualquer consórcio ou fazer qualquer obra em Minas Gerais. Eles então começaram, o Rutílio está me contando aqui que eles fizeram o contrato da Brita aqui em Riachim, chegaram várias máquinas, o serviço começou a andar e estamos de olho. Lá na ponte também, a notícia é que as coisas agora começaram a melhorar. A ameaça que eu fiz de entrar na justiça para que eles não pudessem ter mais obra, parece que ajudou o governo do estado a apertá-los e fazer essa obra. O governador já tem os recursos, o Romeu Zema tem os recursos para essa obra ser feita. Vamos lá, vigiando, se precisar entrando na justiça. Um abraço, gente!